Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a dobrar esse pássaro bicolor de origami. Ele é bem simples e o resultado fica bonito. Espero que vocês curtam o que possam fazer e até o próximo vídeo. E não esqueça, se você gostou do vídeo, de deixar o seu like aqui embaixo. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para se manter atualizado. Bom, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto